O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil, equipe da 5ª SDP, como feminicídio. O corpo estava neste local, na entrada da mata, no bairro Fornari, a pouco mais de duas quadras da Avenida Central de Vitorino. A Polícia Militar foi a primeira a ser acionada. Por volta de 15 para as 7, a Polícia Militar foi acionada, dando conta de que havia uma pessoa possivelmente em óbito. A equipe chegou no local, verificou a situação, isolou o local, até a chegada da criminalística e ML para retirar o corpo do local. O corpo foi avistado por Valmir Moraes, que trabalhava na coleta do lixo reciclável, aqui no município de Vitorino. Ele, a princípio, até pensou que fosse uma pessoa que estivesse dormindo no local, mas resolveu averiguar e acabou reconhecendo o corpo da própria cunhada, Andressa Pérez de Oliveira, 27 anos de idade. O Valmir contou para a gente como foi o momento em que ele achou o corpo da cunhada. Eu estava trabalhando no liciclagem, estava montando, estava vindo fazer a coleta ali embaixo, estava passando e vi o corpo da vítima. Daí voltei de novo, não reconheci, fui lá, avisei a mulher lá. No primeiro momento você achou até que estava dormindo. Eu pensei que estava dormindo, daí vim ali no local e já deparei com o sangue ali, daí já reconheci o corpo que era a irmã da minha mulher, daí já fui lá avisar ela. Sérgio do Santo Siqueira, pai da vítima Andressa, também esteve no local do crime. Ele contou que a última vez que viu a filha foi por volta das 8 horas da noite de domingo. É a última vez que eu vi ontem de noite, eram umas 8 e meia mais ou menos, depois ela estava em uma budega e ela sumiu daí. Ela morava com o senhor? Sim, ela morava comigo, na verdade. E ela disse que ela estava ontem muito feliz, saiu para comemorar com amigos, enfim. Acho que com certeza, porque daí quando ela me viu, ela ficou faceta, daí saiu, faceta para a mão da avenida. O senhor não tem a menor ideia do que pode ter acontecido? Mas, olha, pior, não tenho a menor ideia, não. Era uma pessoa especial, feliz? Era feliz, especial. Não mexia com ninguém? Não, não. Tinha a vidinha dela? Tinha a vidinha dela sossegada, né? Sempre feliz a vida, né? Não tinha tristeza com ela, né? O senhor, como pai, espera que a polícia descubra e que se faça justiça? É, faça justiça e vamos ver o cara, né? O que o cara fez, né? Vai ter que pagar a polícia também, não é assim, né? A equipe de investigadores da 5ª SDP já está trabalhando no caso e iniciou requisitando imagens das câmeras de segurança de residências e estabelecimentos comerciais próximos ao local do crime. É possível que alguma delas possa ter registrado o momento do crime, o que vai ajudar a identificar o autor ou autores e elucidar o bárbaro assassinato.